Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Seis IPs da Avenida de Jaume Batista foram envenenados. A SEMAS tenta evitar que as árvores morram. Já a polícia investiga quem fez isso. Quem passa correndo às vezes nem nota, mas quando percebe... Porque tem que preservar as árvores, né? Impressionante, né? Tem coragem de matar as árvores, assim. É erradíssimo. Seis IPs da Avenida de Jaume Batista foram envenenados. É uma das mais movimentadas da cidade, mas ninguém viu e nem sabe de nada. E agora virou caso de polícia. Fizemos um boletim de ocorrência, acionamos a Universidade, a UFAM, a Universidade Federal, para fazer junto com a gente um relatório de danos e um relatório de reparos. E a SEMAS também já está em ação. Vamos fazer todo o levantamento de testemunhas e imagens que foram relacionadas ao caso em tela. Ela prevê uma pena de detenção de três meses a um ano. Ele vai responder para o TCO e com certeza a gente vai procurar essa responsabilização criminal. Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente tentam salvar as árvores. Essa cor roxa é resultado do veneno. Eles já lavaram e limparam e coletaram amostras para análise. Mas os IPs estão morrendo. Os técnicos trocaram a terra que fica ao redor das árvores e também fizeram curativos. Tentar amenizar o ferimento e fazer a sepsia da árvore. E evitar que a proliferação de fungos, bactérias, patógenos que pudessem vir a contribuir para a morte mais rápida da árvore. Feita de propósito, cortaram o caule ao ponto de jogar o veneno e contaminar diretamente as árvores que estavam ali. 315 IPs foram plantados nos 4 quilômetros da avenida. A prefeitura gastou quase meio milhão de reais. E essa espécie leva em média 4 anos para ficar adulta. O IP é fácil de cultivar e costuma florir de julho a setembro. Eles mudaram a paisagem na avenida. Agora, alguns estão com os galhos secos e quase sem folhas. O envenenamento causou revolta. É um absurdo. Sinceramente, eu já vi tanta coisa nesse mundo e eu não acredito que uma pessoa tenha capacidade de fazer isso. E na noite de ontem, um aluno de uma escola estadual da zona sul de Manaus foi preso depois de efetuar um disparo no pátio do colégio com uma pistola semiautomática de origem alemã. De acordo com a polícia militar, o disparo foi efetuado na hora do intervalo dos estudantes da escola estadual Antônio Lucena Bittencourt, no Morro da Liberdade, zona sul da capital. A PM foi acionada. Depois de ter acesso às imagens das câmeras de segurança, os policiais foram direto às salas onde estavam os suspeitos e encontraram esta pistola semiautomática de fabricação alemã dentro da mochila de Kevin Lima da Silva. O estudante disse que a arma era de Diego Chaves Rodrigues. Os dois foram levados até o primeiro DIP, onde Diego foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. A Seduc se manifestou sobre o caso apenas por meio de nota. O órgão confirmou que o aluno adentrou a escola com uma arma de fogo, mas alegou que o disparo foi acidental. Ninguém ficou ferido, mas pela manhã, os pais estavam preocupados com a entrada de armas na escola. A gente tem medo, né, mas o que pode fazer? Mas graças a Deus aqui, não estou só no lugar. A Seduc tratou o caso como um fato isolado. Informou que mantém campanhas de orientação sobre desarmamento em toda a rede estadual de ensino. O estudante foi morto com mais de 10 tiros em frente à casa dele na zona sul de Manaus. O caso foi na noite desta quarta-feira. Renan de Oliveira foi assassinado neste beco no Santa Luzia. A vítima estava nesta esquina, comprando um churrasco e indo para casa. Os homens chegaram por volta das nove da noite. Fizeram os disparos. A vítima morreu no local com aproximadamente 12 tiros. Testemunhas disseram que dois carros pararam no local e os passageiros efetuaram vários disparos contra a vítima. A perícia informou que a maioria dos tiros atingiu as costas dele. A polícia suspeita de execução. As imagens de câmeras de segurança próximas ao local devem ajudar a delegacia especializada em homicídios e sequestros a investigar o caso. O PROCON Amazonas tem recebido denúncias sobre a demora nas filas das agências bancárias. Por isso, as fiscalizações foram intensificadas. Mas, olha, muita gente não sabe como denunciar. Tem gente que tenta fazer todos os serviços bancários pela internet para tentar fugir das enormes filas nas agências. Eu não vou na boca do caixa porque eu sei que vai demorar. Então, eu faço meus pagamentos de um via internet. É mais fácil, né? Mais fácil, mais rápido. Mas tem dias que não tem jeito. Júnior, por exemplo, precisa utilizar os caixas dentro dos bancos. E, às vezes, passa mais de 40 minutos para ser atendido. Toda semana eu tenho que ir ao banco, né? E aí, basicamente, a gente fica em médias aí de 40, 45 minutos aí dentro de uma agência. E aí, perdendo tempo, podendo fazer outras coisas, né? E aí, o que a gente faz também é fazer depósito no caixa eletrônico para diminuir essa necessidade. A demora nas filas é tanta que Gil Cileide até deixa de fazer outras atividades porque perde muito tempo na agência bancária. Esse dia a gente tem que deixar de tudo de lado para dedicar só a vinda ao banco. Pois é, quase todo mundo já passou um tempão na fila de um banco. Para os clientes, uma das opções seria aumentar o número de funcionários no atendimento. Acho que botar mais caixa, né? É um atendimento mais rápido, botar nos caixas para a gente se sentir melhor. Mais funcionários, com certeza. O tempo de espera para que o cliente seja atendido no caixa é de 15 minutos para dias normais, 25 para dias de pagamentos dos servidores públicos e 20 minutos para vésperas e pós-feriados. Infelizmente, ainda existem algumas agências que tentam burlar o sistema de tempo e deixando o consumidor além do prazo legal que permite a lei, né? E é por causa disso que o PROCON reforçou a fiscalização. Em Manaus, 30 bancos já foram autuados. Em Manaus, nos últimos dois meses, foram feitas 43 denúncias por causa do tempo de espera nas filas das agências bancárias. Só que isso acontece todos os dias e ainda tem muita gente que não denunciou. E se os bancos forem pegos desrespeitando a lei da fila, eles pagam multas e a agência pode até ser interditada. Mas para denunciar, é preciso que o cliente guarde a senha carimbada com o horário do atendimento. Essa senha tem que ser vistada pelo caixa onde ele vai colocar o tempo de atendimento, o horário do atendimento, o horário que ele está fazendo o atendimento naquele momento para o cidadão. Isso é que é o importante para a gente poder lavrar o nosso auto de infração. Quem quiser denunciar, pode enviar por e-mail a senha ou ligar para o número 3215 4010. Oito municípios do Amazonas receberam hoje equipamentos tecnológicos e científicos que vão ajudar a melhorar os serviços de transfusão de sangue no Estado. Os equipamentos foram adquiridos por meio de uma emenda da Bancada Federal do Amazonas ainda em 2012. O objetivo é melhorar os serviços de transfusão sanguínea no interior do Estado. Sofisticação na produção de produtos hemoterapia que vai permitir, por exemplo, que se façam cirurgias de maior complexidade, que se possa fazer tratamento contra o câncer, que se trate das doenças hemorrágicas, sem se deslocar o paciente para Manaus, obviamente. Além dos equipamentos, o recurso vai possibilitar a criação de oito hemocentros nas cidades de Tabatinga, Tefé, Manacapuru, Parintins, Coari, Itacoatiara, Humaitá e São Gabriel da Cachoeira. E nós acompanhamos o sofrimento, a labuta de tantas famílias que têm que se deslocar para a capital, para vir não só em busca de fazer um tratamento que depende de transfusão, que depende de receber sangue, mas do tratamento de hemodiálise, de tantos outros tratamentos de doença do sangue. O Emoan ainda aguarda a liberação de recursos para a construção do Hospital do Sangue, aqui na capital. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto